Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Espiritismo Raiz E essa live está sendo transmitida ao vivo lá no Instagram E também sigam o nosso Instagram Espiritismo Raiz Eu sou Eduardo, aqui você tem Espiritismo todos os dias Obviamente que tudo assim de forma amadora, mas o conteúdo é muito bom É feito de coração, inclusive eu vou colocar o potezinho aqui agora pra segurar o celular Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante Que é o NoFap, que é sobre a masturbação e a importância de algumas coisas que a gente vai falar Não se esqueça galera, de seguir os dois canais Vocês não estão seguindo o Corte do Espiritismo Raiz Então por favor, vai lá e escreve Corte do Espiritismo Raiz e segue É muito importante, vocês sempre que vendem o conteúdo do Eduardo Sabag Curtir, comentar, é muito, muito importante Lembrando, obviamente, da nossa querida e maravilhosa Loja da Caridade Adivinha qual é a Loja da Caridade? É a loja ChamaVioleta.com A loja onde você encontra várias coisas marotíssimas pra você comprar E o mais legal disso tudo, além de você colocar na tua casa uma coisa que vai te lembrar a reforma íntima Ou que vai possuir energia como essas pedras maravirosas Agora tá vendendo evangelho lá também O mais legal disso tudo é o seguinte Quando você compra, você ajuda Nós usamos boa parte do lucro pra ajudar entidades, ONGs, etc A gente tá fazendo assim um trabalho muito legal, muito bonito, muito bom Manda assim a parte, o cara se acha Mas é verdade, né? Porque o trabalho da caridade é sempre bom, sempre bonito Sempre estamos doando aí pra asilos, ONGs, asilos ONGs de cachorrinhos e gatinhos ou orfanatos Então galera, é o seguinte, vamos ao nosso vídeo sem mais enrolações Bom, primeiro, eu quero saber Ah, lembrei de uma coisa Na Loja Chama da Caridade Existe um cupom chamado Espírita Raiz Que dá 20% de desconto Você vai comprar, vai lá, escreve Cupom Espírita Raiz, você vai levar 20% de desconto Recomendadíssimo e vale muito a pena, tá bom? Sobre vacinação das crianças, eu vou fazer um vídeo hoje Vou fazer um vídeo hoje mais tarde Vai ser a próxima live, mas não vai ser hoje Seguinte Se você é um Espírita Raiz, escreva aí embaixo Espiritismo Raiz Hashtag Espiritismo Raiz E também coloca a cidade de onde você está falando Que eu gosto de viver, tá bom? Bom galera, nofap Nofap é o que as pessoas chamam De sem masturbação Tem gente trabalhando Para divulgar esse tipo de situação Onde você fica um período Sem a masturbação E o que eu acho isso? Qual é o problema da masturbação? Muitos médicos falam É bom se tocar, é bom se conhecer, etc, etc Tá, tem essa parte Mas tem a questão dos obsessores Eu não vou falar Que a pessoa por se masturbar Vai com bravo, né? Mas assim, não é bom Porque realmente a pessoa atrai o obsessor Isso é inevitável Porque o que acontece? Não existe o sexo no mundo espiritual Só existe nas zonas inferiores, né? O espírito quando está aqui Encarnado Ele tem essa necessidade sexual Porque nós temos biologicamente Um corpo Que foi programado para reprodução Então vocês percebem Que o sexo é algo Criado realmente Totalmente biologicamente Está na natureza Você pega lá o tigre Os tigres os caras nunca se dão Cada tigre tem seu território Eles não se dão mesmo Se invadir tem briga Só que chega na época Da fertilidade Tudo Do acasalamento Eles vão lá E cruzam E depois nunca mais se veem Isso A maioria das espécies É dessa forma Muitas espécies Que vivem assim Individualmente Em territórios Elas não se suportam Você vê por exemplo Meus cachorros Eu vi isso Dois cachorros Que não se suportavam Quando tem a época do cio Ou seja São instintos biológicos, né? São reações químicas E físicas Que fazem com que A sexualidade cresça Só os golfinhos E os humanos Que fazem sexo por fazer Então a gente já tem que Refletir sobre isso, né? Que a sexualidade É algo muito Instintivo Muito animal Então o que acontece? A masturbação Acaba Jogando Essa energia no ar Então a hora que a pessoa Começa a se masturbar E termina, né? Ela joga energia no ar Muitas sentem mal Porque imediatamente Acaba atraindo o obsessor Entendeu? Então é muito Tem que evitar mesmo Realmente E o pior ainda É filme pornô Nossa Filme pornô Tem uma carga Porque a gente tem que imaginar o seguinte Tudo que a gente faz nessa vida Uma pessoa hipocondríaca Tem um remédio aqui Ela fica o tempo inteiro Ligada em remédios Pensando que ela tá doente Etc Ela faz vínculos Energéticos Com pessoas que também Estão com essa consciência Que também estão com essas ideias Ela vai ter Essas ligações Energéticas Com elas Então É complicado Porque No caso do filme pornô Ele é carregado Por muitos espíritos inferiores E muitos desses Se ligam Nessas questões Então assim A hora que a pessoa começa A assistir o filme pornô Ela tá automaticamente Chamando os espíritos inferiores E tá se ligando Deixa eu contar pra vocês Uma coisa que aconteceu Um tempo atrás Comigo Recebi um vídeo De um policial Que era um bandido Matando vigilante Aí ele falou Olha só essa raça Você acha que tem como Eu fui assistir o vídeo A hora que eu comecei Eu não ligo pra isso Não faz nenhuma diferença Pra mim Assistir esse vídeo Mas a hora que eu comecei A assistir Começou a vir Um monte de obsessor E eu cheguei na praia Para os caras E falei Aqui vocês não vão entrar Vai ficar parado aí na porta Eles falaram Pô Eu falei assim O que vocês querem Eles falaram assim A gente tá indo junto Com esse vídeo É verdade Isso aconteceu exatamente desse jeito Eu falei Por que? Ele falou Porque as pessoas Ou sentem medo Ou sentem raiva E essas duas sensações Pra gente é gostosa Porque alimenta eles Entendeu? Ou seja As sensações ruins Que a gente gera aqui Alimentam os inferiores Então Por que vocês acham Que uma casa de swing Tem um clima assim Meu Extremamente Pesadíssimo Um prostíbulo Extremamente Pesadíssimo Outro dia Teve gente falando assim Eu acho legal Que a Maria Mendonça Deu voz Para as prostíbulas Eu não quero falar Essas palavras Porque né Para as mulheres Que tem esse trabalho Eu não acho legal nada É horrível Um trabalho desse É péssimo E quem faz isso Tem que buscar sair Até porque É impossível ser feliz Fazendo esse tipo de situação Fazendo esse tipo de trabalho Vendendo seu próprio corpo Então Mas voltando agora Na masturbação Então obviamente Que a masturbação Embora possa relaxar Os nossos músculos Etc Blá 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 Ela realmente Causa Essa interferência Ela atrai obsessores E as pessoas Que fazem assim No FAP Elas sentem Uma vigoridade Assim Elas se sentem Muito melhores Primeiro porque Elas acabam acumulando Energia sexual E a energia sexual É aquela energia Preciosíssima Aquela energia Que pode ser contaminada O que acontece Você conversa Com uma pessoa Você sai na rua Você dá oi Para outra pessoa Abraça Convigo com ela Você troca Sua energia Sim Só de você Ir em um hotel E fazer um check out Você troca energia Com a pessoa Claro que Quanto mais Mais Menos Menos Você Quando Você se aproxima De alguém Você já está Trocando energia Quando você conversa Com a pessoa Pelo WhatsApp Você já está Trocando energia Quando você Você está sempre Trocando energia Com todo mundo Faz parte É normal Só que quando você Transa com uma pessoa Aí sim Você troca energia E você troca energia Da criação A energia que está Nesse check aqui embaixo E isso faz com que você Fique seis meses Com a energia da pessoa E acontece Exatamente Dessa forma Você pega a energia dela E você coloca A sua energia nela E vice-versa Entendeu E isso Esse é um lugar Que concentra uma energia Que ela tem um prazo De validade muito maior Então por isso Que tem gente Que transa Com um trouxa Com uma pessoa ruim Com uma pessoa De baixa vibração Oi Eu vou sair as duas Uma pessoa De baixa vibração Eu estou no hotel Viu pessoal E aí acaba Trocando essa energia Entendeu E acaba ficando mal Então outro dia Uma seguidora Contou para mim Eu não sei o que eu faço Estou passando mal Eu falei Me explica aí Ela falou assim Eu transei com um cara Estou muito suado Eu falei Bom Eu já falei Que não é para transar Com qualquer um Aí ela falou Não é qualquer um Eu estava para namorar Com o cara O cara veio Conhecer a minha família E etc Eu transei com ele E fiquei mal Para caramba Pensei Será que é ele Aí transei de novo E fiquei mais mal ainda Eu falei Caraca Tá bom O que eu fiz Fui olhar Ela E vi que tinha uma mancha negra A distância eu consigo ver Uma mancha negra A energia estava horrível Dela Aí o questionamento Ele falou assim Vou te mostrar Ele me mostrou o cara E o cara na verdade É um pedófilo Entendeu Então o que acontece Aparentemente O cara não tinha problemas Mas ele tinha essa Péssima energia Devido a essas coisas Horríveis que ele fazia Então eu não pude falar Para ela Por que o cara era Eu só falei Agora talvez ela tenha descoberto Porque eu falei isso Várias vezes no vídeo Eu falei para ela assim Então você distancia Desse cara agora E não conversa mais com ele E beleza Entendeu Então assim É complicado É muito complicado Aí trocar a energia Com uma pessoa É muito difícil E o que você vê muito Isso é muito normal Por isso que eu peço Para vocês assim Já para Envia esse vídeo Para as pessoas Eita Mas onde está sendo isso Espera só um segundo Pessoal Meu Deus do céu Oi Eu estou ao vivo aqui Aconteceu alguma coisa Meu RG Meu RG Eu mandei o CPF Para a outra Que está com você Tchau Tá Vou mandar para ela Tchau Ô meu Deus do céu Mulher faz parar Um vídeo 500 pessoas ao vivo Então Vamos lá Aí O que acontece Nós estamos aí Quando troca-se a energia Ah O que é muito comum No relacionamento A pessoa É uma pessoa assim Vamos dizer Uma pessoa que faz Reforma íntima Uma coisa e tal Faz o bem E outra não é Tem certos vícios Enquanto elas estão juntas Essa daqui Acaba baixando A vibração dela E essa daqui Acaba aumentando um pouco Porque está pegando a energia Do outro O que acontece Depois de um período Quando elas terminam Essa daqui Se sente muito bem Ela fala Caraca Estou me sentindo super bem Inclusive Um dos tratamentos Que a gente faz Para limpeza de energia Entendeu Funciona muito bem Você pode fazer o tratamento Se você terminou Com o seu marido Com a sua esposa E ela é uma tapada Uma pessoa Que não tem bons hábitos Não faz a reforma íntima Eu recomendo demais Que você faça O tratamento nosso Suje espiritual Espiritismo Você vai ter incríveis benefícios Porque eles vão fazer Uma limpeza Claro que assim Aqueles seis meses Ele precisa realmente Do tempo Para sair Mas vai me dar Uma boa limpada Pode não limpar 100% Mas vai dar Uma boa melhorada Entendeu Agora se você Continua casado Com um cara Assim O problema é teu Aí os expulsos Nem limpam Porque é opção A nível arbítrio Mas o fato É que A energia sensual Ela é muito complicada E ela deve Ser usada Com muita cautela Energia da criação A gente não pode sair Por isso que eu falo Qual que é o problema De transar Qualquer um O problema é esse Não é nenhum fato Em si Físico Né O fato físico É É um pouco mais forte Do que você beijar E etc Sim Aí tem a questão De intimidade E etc O problema É a energia Que é trocada Entendeu A energia Que é trocada Vai refletir Por muito tempo Tem gente falando Que precisa fazer O tratamento Então vai lá No youtube Escreve cirurgia espiritual Espiritismo raiz E faz esse tratamento Tá bom E pede também Essas limpezas Então assim Eu sei porque Essa é uma das coisas Eu não coloco isso aqui Porque eu acho Besteira Ficar exagerando Quem conhece Conhece Acabou né Mas eu recebo Tanto print Tanta gente Falando que o cirurgia espiritual Curou ela De uma coisa Ou de outra E eu recomendo Vocês Se você fez Alguma cirurgia espiritual Nossa Sempre coloca nos comentários Eu fiz a cirurgia espiritual Isso e isso As pessoas mandam Para mim É legal Claro Óbvio Só que seria ainda melhor Se elas mandassem nos comentários Porque as pessoas veem Quando estão no podcast Muita gente fala Eu fiz a cirurgia espiritual Então assim O fato é que Nós temos Que tomar cuidado Com a nossa energia A nossa energia Ela é parte essencial nossa E é ela que vai gerir o seu corpo Então a partir do momento Que você tem Uma energia dentro De você Te contaminando Não tem como você ser feliz Como você vai ser feliz Se você foi lá Você fez tudo certo A Mariazinha Fez a reforma íntima É uma pessoa do bem Não sei o que Vai lá Conhece o Joãozinho Transa com ele Pegou a energia dele Se o Joãozinho não é vigilante Ou tem vício Etc Ele está contaminando A Mariazinha E a Mariazinha Vai ficar contaminada Com a energia do Joãozinho Por seis meses E vai ficar Aí tudo bem Ela faz evangelho Ela é uma boa pessoa Vai diminuir por quatro meses Que seja Entendeu Que seja Não vai passar disso Entendeu Não vai ser muito pior que isso E vai fazer mal para ela Vai atrapalhar O psicológico dela Vai atrapalhar O humor dela As depressões E essas coisas Elas tem causa biológica Sim Que são expiatórias Mas esses problemas Eles estão na alma Tanto que você vê Por exemplo Por que tem gente que tem E tem gente que não tem Claro que tem algumas coisas Devido a uns Neos transmissores E etc Mas isso é muito Também Está muito relacionado A nossa vibração Entendeu Por exemplo Eu hoje Desde que virei espírita Sou o cara Eu sou um dos caras Eu me considero Um dos caras mais felizes do mundo Se eu não for o mais Entendeu O espiritismo E a boa vibração Me dão uma estabilidade De felicidade Que não importa Os problemas que a gente enfrenta Que eu enfrento muitos problemas As pessoas acham que não Mas eu tenho muitas dificuldades Acabei de lembrar uma agora Que eu devia ter feito uma coisa Eu não fiz ainda Essas dificuldades Esses problemas Eles afetam diretamente A nossa existência Então assim É muito complicado E a gente deve sim Fazer a nossa parte Tudo bem Então assim Se tiver alguma pergunta Sobre isso Galera Escreve aí Que eu estou lendo aqui E vamos ver Tá Mas o fato é Relação sexual Além de ter que usar camisinha Óbvio Porque senão você pode pegar Sifre Na PV Igual no rei Etc É você Você tem que tomar cuidado Né E o cara solteiro Como faz Faz parte da vida dos humanos Se controla Vai fazer o que Ou então Transa com alguém Que sabe Que não é uma pessoa Entendeu Porque tem um outro problema Muito complicado Né O cara vai lá Transa com Três mulheres Ele pegou a mistura Dessas energias Se ele transar com a quarta Ele vai repassar Essas energias Com essa quarta Entendeu Então é muito complicado Se tem Solteiro dorme Solteiro dorme Solteiro dorme Pô mas Uma vez eu Bom Não vou falar de mim Esquece Não falar de mim Mas é possível Fazer esses jejuns Muito tranquilo Já fiz vários jejuns Desses já Você não está sorrindo É porque Esse é um assunto sério Tem muita gente que reclama Boa tarde Um dia eu vejo Essa limpeza espiritual Você vai lá no Youtube Escreve espiritismo Raiz cirurgia espiritual E faz a cirurgia Quando estou Com minha namorada Só pelo fato De ela estar ali Com ela Já sinto uma sensação De paz Da defesa E me sinto muito bem Mas isso É por causa Da vibração dela Que deve ser Uma vibração muito boa Assim Não é que Não quero falar de mim Tá Mas a verdade É que é o seguinte Como eu faço Com muita caridade Me dedico muito Aos trabalhos espirituais Minha vibração Acaba ficando boa Isso é o que as pessoas Relatam quando elas Me encontram na rua Coisa e tal Entendeu Quando elas vão no encontro E tudo mais Porque Por causa dessas questões Então é óbvio Quando você encontra Uma pessoa que está Uma vibração melhor Que a sua Você vai se sentir melhor Quando você encontra Uma pessoa que está menor Você se sente pior Entendeu Mesmo com o pensamento Na esposa Ou sem pensamento algum A masturbação é ruim Vou falar a verdade Tá bom Existem uns níveis Então a gente está falando assim Masturbação com filme porno É muito pior que tem Masturbação Porque a mulher Não consegue fazer isso Sem pensamento nenhum Mas a mulher consegue O homem Ela vai começar a falar de sexo Virou sexoso Mas assim Masturbação sem pensamento ruim É bem menos pior Masturbação com a esposa É bem menos pior Porque a energia Fica meio que direcionada Para a esposa Entendeu Não é direcionada Para a esposa É bem menos pior Bem menos pior O filme porno É o maior problema Não recomendo Tá bom É normal não sentir falta de transar Existem três tipos de pessoas A pessoa que gosta muito de sexo E ela tem que tomar cuidado Porque ela pode se tornar uma doente nisso A pessoa que gosta Mas não é tão importante Mas gosta Existem pessoas que realmente Não tem vontade de transar É normal Isso existe Entendeu Existe Aí acha que tem preguiça Tá aqui na verdade A pessoa não tem Mas aí podem ser alguns fatores Pode ser o hormônio da tiroide Pode atrapalhar Pode ser o hormônio Pode ser a testosterona baixa Mesmo em mulher Pode ser Se a pessoa tá com problema Com algumas preocupações Ela pode também ter Desfunção erétil Virou agora O que você tem a dizer Sobre morar juntos Se você aguentar a pessoa Se você aguentar a pessoa vai Só que você só conhece a pessoa Quando você mora Eu por exemplo Com a minha mulher Cada um tinha um quarto Porque é difícil você Não Cada um tinha um banheiro Na verdade É difícil você viver com uma pessoa Complicado Viver com um humano É sempre muito difícil Só faz contato íntimo por amor Não com namoradinhos aleatórios Tem sentido isso daí Tem umas perguntas aqui Que eu não posso responder Principalmente quando falam sobre mim Preguiça mesmo Então A pessoa que tem preguiça De transar É que na verdade Não tem tanto interesse Entendeu Essa questão Tema sugerido por Adolfo Verdade Realmente Eu lembrei do Adolfo hoje Olha a Paola aí Paola até que enfim Paola sumiu Porém Quando casais se amam Tem relações É feita uma barreira Para que não tenha Influência de espíritos Não Exatamente Isso é verdade Por exemplo Se você tem Uma relação séria Uma relação baseada No afeto Entendeu Os espíritos Ou inferiores Não participam Na relação sexual Eles são impedidos É feita uma barreira Agora Se você não tem Transa qualquer um Não é impedido E outra coisa Se você vai no motel Mesmo em casal Os espíritos também Tendem a participar Porque O motel é um lugar Que tem muito obsessor Muito obsessor Né Cada hora Eu edu saco Um item tecnológico Melhor Eu gosto Né Eu gosto de tecnologia Né Que eu estou assistindo Agora desse daqui Né Que é grande a tela E aí Se eu mexo no O iPhone é assim Você está fazendo Uma live Você encosta na tela Essa porcaria E aí trava E aí eu não consigo Deixar salvo Entendeu Edu Você é casado Não Não sou casado E nem namoro Eu não vou fazer Eu não vou responder Perguntas sexuais Sobre mim Tá Vocês vão desculpar Mas É impossível É normal Estar num relacionamento Instável Há anos E não querer Ter relação Com a pessoa Mas gosta De acompanhar Dessa pessoa Às vezes Então Você pode até Perder o interesse Entendeu Então Assim Mas tem que ver Se não é por essa pessoa Ou não é Não é causa biológica Né Deixa eu ver O que os espíritos falam Porque nunca perguntei Se você é feliz assim Não tem problema Eles estão falando Mas tem que ver Se a outra pessoa Vai também pensar Da mesma forma Não é Não gosto de motel Tem energia muito ruim Péssima Tem que voltar Em Paula Ó Quem é seguidor raiz Aí Manda um hashtag Espiritismo raiz E quem estiver assistindo Offline Marca seu amiguinho Aqui Pra ele saber disso Manda Manda pra galera Esse vídeo aí Pessoal Edu Sei que você tem Muitos seguidores Graças a Deus Ih Caramba Saiu de novo O Instagram Não vou falar mal Do Instagram Mas tem um engajamento Instagram maravilhoso Esse botão horrível Que os caras colocam Aqui Mano Perdi Bom Tem mais alguma Pergunta pertinente Pessoal Se você ainda não segue Não se esqueça Se inscreve Hoje à noite A gente 10 horas da noite Com todos os dias Ao vivo No E Sabag Nós teremos O Alive Da Alive do que mesmo Da meditação Tô fazendo Anilização E as grávidas Se transar com alguém Que não seja o pai Bom Tem muita questão Envolvida aí Porque existe energia Da criança Que está lá Se for um relacionamento Não tem problema Entendeu O problema do sexo É exatamente Transar com quem tem Uma energia ruim E transar Porque isso aí Vai te contaminar E contamina mesmo Tá Mesmo A pessoa Transa no sábado Ela vai ter Segunda Terça Quarta Uma certa tristeza Entendeu Por conta disso É complicadíssimo Isso Complicadíssimo Pessoal As perguntas Sobre isso Acabaram Ai mano Eu amo esses haters Você nunca responde Não é difícil Responder Pessoal Vou conseguir separar Não aguento mais A pessoa Quando falo Separar Ela se torna um inferno Porque não aceita Não amo mais Sei que ele também não Então vai Separa caramba Quando é assim Tem que separar Sabe por quê? É melhor deixar A pessoa sofrer agora E depois ela ficar bem Do que ficar estendendo Esse sofrimento Você vai Separa e fala assim Não quero mais Sai fora Se tem Como sair da casa Sai da casa Se não deixar Liga pra polícia Não podemos aceitar Que a vontade de outra pessoa Seja sobre nós Alguma coisa Isso é errado Estão querendo Me mandar embora do hotel Oi Edu Mas o sexo faz Parte importante Da nossa existência Até agora Fez muita importância Tanto que se não tivesse Tido o sexo A gente não estaria aqui Deus colocou o sexo Os espíritos superiores Como algo prazeroso Pra que a gente fizesse E tivesse os filhotes Mas assim É É algo importante sim Mas por exemplo Um futuro Não posso falar isso Não posso Me bloquearam Tá difícil hoje Espíritos me bloqueando Galera batendo Querendo mandar embora do hotel Pessoal Vamos então Então hoje fazer uma Hoje a noite Fazer a nossa live Das 10 da noite Tá Hoje tá todo mundo fazendo Ótima pergunta essa Por isso que os espíritos me falaram Tem mais uma pergunta boa Pra você ler Aí eu fui procurar Eduardo Será assexuado Você tá ligado a expirações E provações Com certeza Tá ligado a expirações Tudo que nos traz Certo prejuízo Certo trabalho A mais Ou certo preconceito Ou certo desgosto Tá ligado a expirações Tudo Tudo Não importa Tudo bem Galera Muito obrigado Por vocês participarem Nessa live Se você tá assistindo Offline Lembra de marcar Sua amiga Se você tá assistindo No Youtube Lembra de mandar um Hashtag Espiritismo Raiz E é isso aí galera Muito obrigado E até